Música Nós estamos aqui na Escola Estadual de Ensino Fundamental Aurélio Reis, que situa-se na Zona Norte. A nossa escola está engajada na campanha do Algasalho 2019. Para intensificar a campanha, nós mandamos bilhete para os pais, para as famílias, para a comunidade, e cada vez mais está chegando mais doações. Quando avisaram dessa campanha, eu achei uma coisa muito legal, porque isso influencia as crianças e a todos os alunos da escola a ajudarem o próximo, ajudarem as crianças que não têm roupa. Muitas vezes a gente tem muitas roupas e agasalhos que a gente tem no guarda-roupa que está lá guardado e a gente nem usa. Fica lá só para fazer espaço mesmo. Música 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 Ah, eu resolvi do esse pijama que eu usava. Ele é de ursinho, com coração e ursinho. Estou doando um casaco da Adidas. Se alguém ganha esse casaco, vai aproveitar muito. Eu estou doando um protetor de ouvido, que eu usava muito na infância. Aqui é o casaco, que também eu usei bastante na minha infância. É um abrigo que eu usava nas aulas de educação física, tipo, praticamente todas as aulas de educação física. Eu usava ela porque eu acho ela muito confortável, muito quentinha, quando estava frio. Música Para a gente é só uma roupa que a gente está doando, mas para quem está recebendo é um ato muito importante. Eu já imagino como deve ser a alegria de uma pessoa. É a mesma alegria que eu me sinto ganhando uma roupa nova. Porque as pessoas que não têm roupa no fio não podem ficar passando um fio para adoecer. Estou feliz para fazer essa doação. Música Música